Depressão para mim é sofrimento. Depressão para mim é uma droga. É uma doença mental da bioquímica do cérebro. É muito ruim se não tratada. E para isso hoje existem muitos tratamentos. É uma pena que ainda existe um tabu imenso sobre essa doença. Eu tive contato com a depressão com a minha filha mesmo. A minha história é com o meu marido. Minha menina tem depressão e o meu filho tem transtorno bipolar, que também tem um quadro de depressão. A Duda sempre foi muito comunicativa, sempre conversou muito, mas aí ela começou a não sair mais, a não conversar mais. Muita irritabilidade, dormia demais, umas coisas meio estranhas. A resposta que ele me dava, qualquer tipo de troca, era muito desproporcional aos fatos. O diálogo em casa ficou muito, muito difícil. Cor você não muda, então você tem que se aceitar. E para ela isso é muito difícil. A Duda dolorou, sobretudo, eu como mãe, ver o meu filho sofrendo. E às vezes ele não percebia que ele estava sofrendo. Eu acabava, muitas vezes, entendendo que eu que estava sendo o problema dele estar daquela maneira, porque ele me culpava muito das coisas. É muito angustiante, porque você não sabe o que você faz. Temos momentos difíceis? Todos temos. Mas como lidamos com isso? Vamos fazer dela o melhor que pudermos, pelo menos eu acho. Foi quando a gente procurou o psicólogo para levá-la, para ver o que estava acontecendo. Aí fomos a uma clínica. Ela deu todas as explicações, o que é muito importante, sabe? Que o profissional informe o paciente. Busquei ajuda de grupos de apoio, que foi o que mais me fortaleceu. Porque se você ama a pessoa, se você quer ficar com ela, então você abre mão de algumas coisas para ajudar. E a gente percebe que uma pessoa que tem uma doença, que tem a depressão, você tem que saber lidar com, até mesmo com o que dizer e com o que falar com essas pessoas, principalmente em momentos de crise. Nesse momento, o que eles menos precisam são críticas. Eles precisam que a gente se alie a ele, os apoie e procure entender a dor que eles estão sentindo naquele momento. É simples, é só você cuidar dessa pessoa que está doente. Porque passa a doença, vai, vem, melhora. Mas o essencial da pessoa, aquele que a gente conheceu, que a gente se apaixonou, está sempre lá dentro. Houve uma melhora sensível em todos os aspectos da vida dele. A informação me fez não ter mais medo. Essas lágrimas hoje são, eu até choro de felicidade, de ver o tão bem. Cuide do seu amor. Cuidar e não cobrar. Que eu estou aqui para o que ela precisar, o tempo todo, até quando Deus permitir que eu fique aqui, estarei disponível para ela. Sempre. Pode contar. Sempre pode contar.